Mãe de Jesus, Mãe da Minha Mãe e das Mães de todo o mundo, protege aquelas que a Ti se assemelham pela maternidade, sustenta aquelas que em Ti se espelham na hora da luta, consola aquelas que em Ti se unem pela dor, ensina às mães a paciência das longas esperas, explica a elas os mistérios da vida gerada. Confidencia-lhes as alegrias que só as mães entendem e as angústias que só elas sofrem. Senta-te com elas à mesa de Tua casa em Nazaré e conversem sobre Seus filhos. Falem de Seus sonhos e de Suas preocupações. Rezem juntas, meditem a palavra, consola as mães na hora da separação. Lembra-te do dia em que Jesus partiu para o mundo, deixando-te muda de saudades. E diga a todas as mães, Mãe de Cristo Jesus, o amor e a gratidão de Seus filhos, que nem sempre sabem falar, porque, afinal, são sempre crianças. Amém. Amém.